Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, eu vim dar um recado rápido que os códigos já saíram, a Garena Oficial postou e estão lá no meu Instagram. O Instagram é pra IWT, vai estar aí nos comentários fixados e na comunidade. Então dá uma passada lá nas histórias, já estão todos os códigos que vocês podem resgatar no site rewardgarena.com. E galera, os códigos estão bugados por enquanto, eu acho que é muita gente tentando resgatar, mas você pega, seleciona um desses códigos e já deixa guardado pra ir tentando, porque como muita gente tá tentando resgatar, provavelmente vai dar esse bug. Mas a Garena já postou os códigos, então tenta lá pra ver se você consegue, se você não conseguir por enquanto, a Garena vai tentar arrumar isso aí. E possa ser que a Garena meio que limite esses códigos mais pra galera que fez aí a piada. Então não esquece de ir no Twitter e postar alguma coisa na hashtag desafio lá e já me segue no Instagram que lá estão os códigos, tenta lá e me diz se você vai conseguir ou não. Por enquanto tá bugado, mas no instante deve voltar aí e todo mundo vai conseguir aí resgatar as skins. Mas esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, valeu, valeu!